Olá, eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o sétimo ano do Colégio de Amaus. Tudo bem, sétimo ano? Vou começar essa videoaula fazendo a revisão das regras com vocês, igual nós já estamos acostumados a fazer no início de toda a videoaula. Vamos lá. Nas operações de números inteiros, na adição, quando os sinais são iguais, o que eu preciso fazer? Eu repito o sinal e somo os números. Quando os sinais são diferentes, eu conservo o sinal daquele número que possui maior valor absoluto e subtraio. Quando eu tenho o sinal de menos antes do parênteses em uma expressão, quando eu resolvo o parênteses todo, primeiro tiver só um número lá com o sinal, o que eu tenho que fazer? Sinal de menos antes, eu troco o sinal de dentro. O sinal de mais antes, eu conservo o sinal de dentro, tá? Na multiplicação e divisão de números inteiros. Se eu estou multiplicando os sinais iguais, a resposta é positiva. Se eu estou multiplicando os sinais diferentes, a resposta é negativa. Se eu estou dividindo os sinais iguais, a resposta é positiva. Se eu estou dividindo os sinais diferentes, a resposta é negativa, ok? Precisam ter muito essa noção, porque às vezes você está somando os sinais diferentes, você coloca menos, achando que, ah, eu vou multiplicar. Não. Na adição é uma regra, na multiplicação e divisão é outra, tá, gente? Olha só. Na potenciação que nós aprendemos na videoaula anterior, quando o expoente é ímpar, o resultado tem o mesmo sinal da base. Quando o expoente é par, o resultado tem sinal positivo. E quando o expoente é negativo, nós invertemos a base e o expoente passa a ser positivo. E aí, sim, a gente faz a potenciação. Lembrando que quando o número está sozinho, por exemplo, menos 3, é como se fosse menos 3 sobre 1. Para inverter, fica menos 1 terço. Quando o número tiver lá 5, é como se fosse 5 sobre 1. Para inverter, fica 1 quinto, ok? Então, tá. Vamos começar agora a correção das atividades da página 139 que eu deixei para vocês na videoaula anterior. Número 70. Escreva se o resultado de cada potencia é positivo ou negativo. Aqui fica muito tranquilo de eu fazer. Olha só. Aqui não é um número par, né? O expoente não é par, então a resposta é positiva. O expoente ímpar, eu repito o sinal da base. Se o sinal da base na resposta, no número aqui, for negativo, a resposta é negativa. Aqui, ó. O expoente é par, a resposta é positiva. Expoente par, resposta é positiva. Expoente ímpar, repito o sinal da base, então é negativo, porque a base é negativa. Se ela fosse positiva, gente, a resposta seria positiva. Aqui, elevado a zero, par, então a resposta é positiva. Calcule as potências. Menos 5 elevado ao cubo. Gente, está sendo elevado a um expoente ímpar. Eu repito o sinal da base, vai ser negativo. 5 elevado a 3. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Ok? Aqui, elevado a um expoente par, resposta positiva. Se eu não coloco nada, é a mesma coisa que ser mais, tá, gente? 1 elevado a 4, 1. 3 elevado a 4, 81. Porque 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 0,2 elevado a 2 é a mesma coisa que 0,2 vezes 0,2, que vai ser 0,04, tá? Menos 4 nomes elevado a 1. Expoente ímpar, eu repito o sinal da base, vai ser 4 nomes. 2,1 elevado a 3 é a mesma coisa que 2,1 vezes 2,1 e o resultado vezes 2,1. Lembrando que aqui é ímpar, ímpar, a base é positiva, então a resposta é positiva. Não tem nada, porque quando o número está sem sinal nenhum, é como se ele fosse positivo, tá? Aqui, ó, todo número elevado a 0, 1. Vocês estão vendo que está dentro do parênteses? Gente, vocês precisam entender muito bem, se não tivesse dentro do parênteses, esse menos aqui não está sendo elevado, não. Vocês vão ver na próxima atividade até aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, menos 8 elevado a 3 é a mesma coisa que esse menos 8 aqui elevado a 3, por quê? Porque quando for assim, gente, eu simplesmente repito o sinal e faço 8 elevado a 3. E aqui, por coincidência, está sendo elevado ao expoente ímpar, e quando o expoente é ímpar, eu repito o sinal da base, então vai ser menos também. Já aqui, gente, é diferente, porque olha só, nesse caso, o menos também está sendo elevado ao expoente par, então a resposta é positiva. Aqui, o menos, ele não está sendo elevado, é só o 2, então é como se eu repetisse o menos e só fizesse 2 elevado a 6, entenderam? Aqui, olha, 5 elevado a 1 é 5, é diferente de menos 5 elevado a 1, porque o menos aqui está sendo elevado ao expoente, então a resposta aqui vai ser negativa, porque toda vez que o expoente for ímpar, repete o sinal da base, então aqui seria 5 positivo e aqui menos 5, ok? Aqui, olha, o menos está sendo elevado ao expoente par, então a resposta é positiva, né? Seria 7 elevado a 2, que é igual a 7 elevado a 2. Nesse caso aqui, olha, o menos não está sendo elevado ao expoente, então é como se eu só repetisse o menos e fizesse 3 elevado a 4, então daria uma resposta negativa, e aqui não, aqui uma resposta positiva, por isso que é diferente, tá? Aqui, esse número aqui está sendo todo, está entre parênteses elevado a 0, então a resposta é 1, que é a mesma coisa que 21 elevado a 0, 1, ok? Olha só, 73. Escreva uma questão a partir das potências a seguir e dê para um colega resolver. Depois verifique se a resposta dada pelo seu colega está correta. O que vocês precisam fazer? Toda vez que tiver uma atividade assim, eu já, né, conversei com vocês, eu preciso que vocês deixem registrados no caderno, lembrando sempre de deixar o número da videoaula, deixar a data, deixar a página, já pedir para vocês essa organização, em breve nós estaremos recolhendo os livros e os cadernos, no caso, né, do sétimo ano, não o livro, mas o caderno sim, porque não dá para fazer num livro nada, tudo tem que ser feito no caderno. Em breve nós estaremos recolhendo os cadernos, eu preciso que vocês estejam com esse caderno em dia, tá, gente? Em dia e organizado, a matemática requer muita organização também, tá bom? Então aqui, ó, nesse caso aqui vocês deixam registrado no caderno de vocês. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, dentro desse, parece um chip, né, dentro desse chipzinho aqui, olha só, se está sendo elevado a um número positivo aqui, gente, o sinal também está sendo, porque está entre parênteses, então aqui a resposta seria um positivo. Aqui vai ser um negativo, porque o menos não está sendo elevado a esse 4, tá, é só um. Para o menos elevar ao 4 também tem que vir aqui entre parênteses e não está entre parênteses. 74, calcule as potências. Aqui, gente, isso aqui é como se fosse 6 sobre 1. Quando a potência, desculpa, o expoente é negativo, você tem que inverter a base para o expoente passar a ser positivo. Então aqui não é como se fosse 6 sobre 1, ficaria um sexto, e ao invés de ser elevado a menos 2, ficaria 2. 1 sexto elevado a 2, 1 elevado a 2, 1, 6 elevado a 2, 36, ok? 1 sétimo elevado a menos 3, eu inverto a base, que vai ficar 7, ou 7 sobre 1, que é a mesma coisa, eu posso colocar só 7, e o menos 3 passa a ser 3 positivo, e 7 elevado a 3, 343. 9 elevado a menos 1, eu inverto a base, vai ficar 1 nono, elevado a 1, 1 nono. 3 meios elevado a menos 4, eu inverto a base, que vai ficar 2 terços, e o menos 4 passa a ser 4. 2 elevado a 4, 16, 3 elevado a 4, 81, ok? Aqui, eu inverto a base, que vai ficar menos 4 elevado a 3, menos 64. Aqui, invertendo a base, vai ficar menos 1 do mesmo jeito, elevado a 7, menos 1, ok? Vamos agora, associe as fichas que indicam os números iguais, escrevendo a letra e o símbolo romano correspondente. Gente, aqui, depois de ser elevado, é transformado em número decimal, quando for fração decimal, a resposta, e em número, aqui a fração decimal e número decimal. Então, a mesma coisa, você já aprendeu essa transformação. Por exemplo, 10 elevado a menos 2, não é 1 centésimo? Olha só, o B é associado ao 3, que é 1 centésimo, 0,01. Só a forma que, às vezes, aqui, está em número decimal e não em fração. Só que vocês já aprenderam a representar tanto em fração quanto em número decimal. E aqui ficou a resposta. O A é a mesma coisa que o 4, aqui, né? A associado ao 4, o B associado ao 3, o C associado ao 2, o D associado ao 5 e o E associado ao 1, ok? Número 76. Gente, aqui, como é para utilizar a calculadora, toda vez que ele pede para utilizar a calculadora, eu deixo só a resposta para vocês. Já é uma coisa combinada entre a gente, né? O que eu posso falar que vocês têm que saber aqui, o que é mais... Aqui, porque mandou fazer na calculadora. Mas o que é mais importante é saber aqui, ó, se é ímpar, repete o sinal da base. Aqui está mostrando como vocês podem chegar a esse resultado de uma forma mais tranquila. Mas como é com a calculadora, aí eu não faço a correção com vocês, eu só deixo a resposta. Passarei para vocês, gente, alguns exemplos que vocês precisam prestar atenção. Olha aqui, ó, mais 2 elevado a 3, acabei, né? A correção. Agora vamos falar mais exemplos ainda. Se o expoente é ímpar, a resposta é positiva. Desculpa, se o expoente é ímpar, a resposta repete o sinal da base. Se a base é positiva, a resposta é positiva. 2 elevado a 3, 8. Olha só, gente, menos 10 elevado a 5. Aqui é ímpar, repete o sinal da base. 10 elevado a 5 aqui, 100 mil. O expoente é par, a resposta é positiva. 4 elevado a 4, 256. Todo número elevado a 0, 1. Aqui, olha, o menos está sendo elevado a 0 também. Menos 87 elevado a 1, o expoente é ímpar, repete o sinal da base. Aqui, gente, menos 1 elevado a 2017. 1 elevado a qualquer número é 1, só que o expoente aqui é ímpar, então repete o sinal da base. Estão vendo? 1 elevado a qualquer número é 1, tá? Só que aqui, olha, o expoente é par, então a resposta é positiva. Isso aqui que eu falei com vocês nessa videoaula, pra vocês terem cuidado, que menos 3 ao quadrado é 9 positivo, porque o menos está sendo elevado a 2, que é o expoente par. É diferente de menos 3 elevado a 2. Eu deixei até com esse cursor aqui parado pra vocês, pra vocês verem que aqui, esse menos não está sendo elevado a 2, então eu simplesmente repito o menos e faço 3 elevado a 2, 9. Mais exemplos pra vocês aqui, ó. Eu preciso resolver essas potências, mas não lembro como se faz. Será que consigo alguém pra me ajudar? Consegue, todo mundo do sétimo ano vai ajudar a fazer isso aqui agora. Olha só, 1 elevado a 50, gente, simplesmente 1. Menos 3 elevado a 2, 9 positivo. 1 meio elevado a 2 é 1 quarto. 2 terços elevado a 3 é 8 27 avos. Menos 4 sextos elevado a 2 é 16 36 avos. E menos 1 quinto elevado a 3 é menos 1 sobre 125, ok? Vamos lá. A potenciação é utilizada para representar uma multiplicação de fatores iguais negativos aqui nesse caso. Olha só, menos 2 elevado a 2 é como se fosse menos 2 vezes menos 2. Menos 2 elevado a 3, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso que você tem que ter consciência. Menos 2 elevado a 4 é como se fosse menos 2 multiplicado por menos 2 4 vezes. Menos 3 elevado a 5 é como se fosse menos 3 vezes menos 3, 5 vezes multiplicado entre si. Entenderam? Só que a gente coloca a regra do expoente pra você não ter que ficar multiplicando os sinais. Olha esse caso aqui, ó. Menos 3 meios elevado a menos 3. Eu inverto a base, tá vendo? Vai ficar menos 2 terços pro expoente ficar negativo, pro expoente ficar positivo, desculpa. De menos 3 ele passou a 3, né? Agora sim, quando o expoente é ímpar, eu repito o sinal da base e faço 2 elevado a 3, 8, 3 elevado a 3, 27. Olha aqui. Aqui, gente, quando a gente fala A elevado a menos N, é um exemplo. Quer dizer, olha só, só pra representar que aqui eu inverto a base e o expoente passa a ser positivo. 3 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 terço elevado a 3, que seria 1 terço vezes 1 terço vezes 1 terço, ou simplesmente 1 elevado a 3, 1, 3 elevado a 3, 27. Aqui, olha, 2 quintos elevado a menos 2. Eu inverto a base e aqui passa a ser positivo. 5 elevado a 2, 25, 2 elevado a 2, 4. Bem simples. Olha só. 4 nonos elevado a 0, 1, menos 2 sextos elevado a 0, 1, o menos também está sendo elevado nesse caso. Menos 5 terços elevado a 1, menos 5 terços. 3 quartos elevado a 1, 3 quartos. Agora aqui, gente, 2 terços elevado a 3, 2 elevado a 3, 8, 3 elevado a 3, 27. O que eu quero que vocês vejam que é a mesma coisa de eu multiplicar isso aqui, ó. 2 vezes 2, vezes 2, 3 vezes 3, vezes 3. Olha aqui. Menos meio elevado a 5, o expoente é ímpar, a resposta negativa, tá vendo? 1 elevado a 5, 1, 2 elevado a 5, 32. E aqui, mais exemplos pra vocês relacionados a isso também. Gente, é muito tranquilo. É só lembrar das regras sempre, tá? Eu vou deixar pra vocês nessa videoaula os exercícios da página 143. Façam com atenção. Voltem nas regras, gente, sempre que for necessário. Não acha que você não precisa voltar na regra. Escreva as regras. Sabe essas regras que eu deixo no início da videoaula? Escreva elas no papel. Escreva essas regras no papel, sabe? Fica muito interessante você ter esse papel de consulta até quando você não precisar mais consultar, tá? Eu fico muito preocupada em relação a vocês terem esse entendimento. Eu espero que vocês estejam conseguindo. Eu me coloco à disposição sempre que for necessário, se vocês precisarem de ajuda. Mas prestem atenção nas regras. Voltem nas videoaulas. Organizem o caderno de vocês, porque é muito importante essa organização nesse processo de aprendizagem, tá? Principalmente essa questão de sinais. Se você fizer a letra toda garranchada, você não vai ver nem onde que é menos, onde não é menos. Isso, gente, realmente leva muita pessoa a errar uma operação, tá? Então, tenha esse ponto de atenção pra mim, viu? Gente, eu estou com muita saudade de vocês. Vocês são muito especiais. Eu sinto falta de vocês todos os dias, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e lembre-se, juntos no caminho certo.